Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Carvalho Strider Jovem do Cú Vê! Lá Mãe e ola Diga! O Jovem do Cú Ele não é maior Você vai ter que um do porco Você vai estar OK Vamos mais pra madrugado Cara, eu joguei um pouquinho... Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Eu... Eu joguei um pouquinho antes pra pegar os dons de jogar no PC de novo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar esse aqui também. Tá, beleza. Já tem uma... Nossa, velho. E destruição. Já vai ter uma galerinha aqui na frente aqui já. Beleza. O bom é que é só apertar o CTRL uma vez e ele já corre. Caramba. Dê, cadê? Cadê? Eu tinha visto esses caras aqui. Olha lá. Beleza. Vamos tentar só pegar tiro... Só headshot. O jogo não consegui agora, cara. Vamos... Meu, esse jogo é pauleira, cara. Ele pra mim é um dos Call of Duty mais frenéticos. A campanha mais frenética que teve. E infelizmente eu não joguei a campanha inteira desse Call of Duty, cara. E é por isso que eu vou tentar... Caramba, jogaram uma granada aqui. E é por isso que eu vou tentar fazer um pouco aqui pra vocês... Eu dei uma pausa ali porque eu tava arrumando meu fone. Tá, tem um cara lá no fundo. Vamos matar aquele José. Tá, beleza. Nossa, cara. Tem mais um ali me pepecando. Tá, foi? Não foi? Eu tô matando os amigos, cara. Também ele fica na frente da linha de tiro. Tem um cara lá. Japanese in the tree. Ele tá falando que tem japonês na árvore. Eu não vi se apareceu a legenda ali. Meu Deus. Toma. Tem cara ali? Tem cara ali? Onde é que tem? Onde é que vocês tão atirando? Japanese in the tree. Tá, aqui eu sei que tem... Ah, tem uns caras ali, ó. Ah, é o C pra ficar agachado. Cara, é difícil. Pra quem joga só no console, cara. É muito difícil. É muito difícil. Aqui tá vindo um cara. Vamos pegar aqui, ó. Belousa. É sempre bom ter um... Ter um rifle assim. Opa, o cara ainda tá vivo. Ah, a precisão é um pouco melhor, cara. Devo concordar que a precisão é um pouco melhor. Ah, beleza. Meu Deus. Jogaram uma granada aqui. Sai fora. Cara, e o legal é que... Pra quem jogou esse... Esse COD aqui... Manja que qualquer coisa... Vamos ajudar esse cara aqui. Manja que qualquer coisinha aqui... Já dá um estrago... Bastante grande, cara. Não é que nem os outros CODs... Que ele se recupera fácil e tal. É, é bem... Bem tenebroso aqui. Tentar só dar headshot, cara. Vamos lá. Vamos passar por aqui. Ai, caramba. Ah, esse ali é parceirinho. Cara, eu tenho que achar... O cara que dá facada. Ah, é o V. Meu, eu sei que aqui dentro aqui... Tem uma... Tem uma treta que eu tinha pego. Eu não lembro qual casinha que era, cara. Mas tem um item colecionável. Tá, beleza. Deixa eu... Ô, louco. Vamos pegar lá ele... Matimos ele. Tá, vamos correr lá porque a galerita tá precisando. Tentar dar um... Tentar dar um suporte aqui pelo flanco. Você que vem, cara, pelos flan... Ali, ó. Meu, e eles... A inteligência artificial desse jogo aqui é muito mega boga, cara. Morre aí, Jairus. Ali já tem mais um malandrão. E os caras tudo... Ah, mano, aqui não. Os caras tudo fantasiado de... De arvorezinha, cara. Eu acho que é aqui que eu tinha pego um colecionável. Não, não é. Ali tem uma... Uma sentry. Eu sei que eu tinha pego um item colecionável em algum lugar aqui, mas eu não lembro onde era. Era numa casinha dessas aqui, mas eu acho que ela ficou pra trás. Bom, galera, eu vou deixar baixo e não vou... Não vou ficar procurando muito, não, senão a gente vai demorar muito. Vai demandar de muito tempo. Nossa, deu uma queda de framerate. Vamos lá. Ah, não, é o pessoal que tá indo... Indo de butuca mesmo. O que é isso? Check it out. Parece que é um templo ou alguma coisa. A equipe de esporte deve estar lá em qualquer momento agora. É, cara, tá... Tá caindo um pouquinho... Tá dando umas quedinhas de framerate mesmo. Mas nada muito... Pega o tempo, pessoal. Meu, aqui na frente vai dar uma peleia desgraçada, cara. Eles viram o nosso... O nosso outro esquadrão lá. Tá, beleza. Vamos acertar umas granaditas. Pô, eu errei a granada lá, cara. Tá, beleza. Agora foi. Deixa eu pegar aqui um... Ah, esse aqui é melhorzinho aqui. Tá, lá embaixo tá o nosso time. Puts. Meu, não vai me acabar a munição aqui desse rifle, cara. Os caras estão tudo lá, ó. Vamos tentar acertar ele com precisão. Ah, lá é do time. Meu, é difícil de sincronizar quem que é quem aqui, cara. Eu sei que esses que aparecem a tarjetinha vermelha são inimigos. Tá, peraí. Você tá precisando... Ué. Tá, beleza. Aqueles ali morreram. Ah, tinha cara na torre ali. Agora não tem mais. Agora é capotar aí. Vamos ver se... Tá, tá morto. Tá morto. Tá morto. Beleza. Eu quero entrar no resto disso rápido e limpo. Beleza, de forma rápida. Beleza, de forma rápida. Tá, beleza. Vamos tentar. Fique firme. Meu, aqui na frente vai dar uma peleia também poderosa. Se preparem para um clarão. Putz, deixa eu correr, cara. Toma, 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 toma. Meu Deus, granada, granada. Granada. Granadegas é uma coisa que acaba com a vida da gente nesse jogo. Tá, bora, 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 bora. Tá, beleza. Cara, e eles são... São kamikazes verídicos ainda, né? É legal isso. Peraí, vamos jogar aqui. Vamos jogar outra lá. Não vai chegar. É, não vai chegar. Vamos lá pegar eles na... Cara, eu também... Eu também sou bem kamikaze, velho. Eu também vou para cima valendo para matar eles. Tem cara aqui nas árvores. Olha isso, cara, ó. Eu não vi a granada, galera. Eu não vi mesmo. Eu não sei nem de onde ela saiu. Tá, a gente vai passar essa parte aqui de novo. Ambush! Nossa, meu. Eles já estão aqui em cima. Caraca, eu tenho que ficar alerta com aquela granada lá, cara. Eu não vi de onde ela veio mesmo. Peraí. Tá, joga uma granada aí, galera. Pega aí, filhão. Nossa. Ah, o cara foi tentar jogar de volta e morreu. Tá, beleza. Já voltou a cor natural. Acho que vai clarear mais uma vez ainda. Meu sapato. Sai daí, cara. Olha isso, velho. Deu mais um pipoco aqui. Eu vou estar capotado, cara. Tá, beleza. Passou. Tá, e agora? Não tem mais ninguém ali? Ah lá, eles lá. Os malandrões. Os malandrões que me mataram. Sai da frente, capitão. Tá, agora foram. Deixa eu recarregar aqui e ir com munição, né? Eu escutei um... Escutei um tilintar. Aqui vai vir uns caras, irmão. Escutei um tilintar e não a granada, hein, gás. Jepons estão no trigo. Tá, pega os japonês in the tree aí. Meu, eu tô matando os... Eu tô matando os amigos, cara. Pô, tem japonês... Ué, onde é que tá? Onde é que tá esse japonês in the tree? Pô, vamos usar um rifle por mais... Ai, caramba. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Uh, cacete de agulha. Caraca, mano. Tem gente ali? Não, não, não. Brinca que eu fiz isso. Tá, beleza. Agora vamos, agora vamos. Tem que esperar o sniper man, o rifle man chegar aqui pra dar conta do recado, né? Tá, beleza. Aqui eu vou ter que empurrar essa... Esse barato aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Use seu cacete e coloque um cacete em aquele barro. Vai lá, Muller. Muller. Taca fogo, Marco, velho. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, é muito da hora a gente poder jogar com legenda, cara. É que nem eu falei. Por mais que a gente manja um pouquinho de inglês, sempre vai ficar um... Sempre vai ficar um pouquinho... Ai, caramba. Eu vou morrer. Meu, eles jogam muita granada. Eles não deviam jogar granada, cara. Eles não deviam jogar granada. Onde? Tem um cara que atirou em algum lugar ali. Puta que pariu. Tem muita granada vindo. Ah, lá daquele lado tá vindo granada, né? Tá, beleza. Eu tenho... Eu tenho uma missão aqui pra baixo aqui. Olha o cara ali. Ó, já outra granada veio aqui. Ah, você tá... Você tá de hacker, né, cara? Você tá jogando aonde eu não posso ir. Tá, beleza. Olha, cara. E já outra granada. Deixa eu ver se aqui não tem nada. Não, não tem nada. Ai, caramba. Ô, gente, dá uma... Ô, gente, dá uma ajuda aí, né? Ô, gente, dá uma ajuda aí, né? Beleza, foi. Vamos vazar agora. A gente vai vazar por aqui, ó. Vamos vazar agora. Empurra aí, filhão, empurra aí. Beleza, partimos então, cara. Eu tô machucadinho, mas tá valendo. Conte-me aquelas charges, onde eles estão. Eles não estão. Putz, beleza. Estourou a bombinha, a biribinha que a gente colocou lá. Beleza, galera. Terminamos a primeira missão. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou tentar fazer uma missão por... Um, anos depois da radar. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Cara, é cenas de Pearl Harbor, né? Beleza, então, galera. É isso aí. Encerramos a primeira parte. Qualquer coisa, deixa sua avaliação em forma de comentário aí, galera. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Partindo! E aí